O meu nome já tá aqui, agora vai pra mim O meu nome tá cantando a mim, eu quero ver todo mundo cantando por nós, mas eu agradeço Não vou mais me sofrer, me divertir A brincadeira do amor Você me sempre procurar E sempre me desculpar E o meu É que o meu de tudo é que eu sempre falo e tudo de ideia Quando eu te vejo Eu me derreto todo, querendo o teu beijo E querendo o teu corpo E mais uma vez Correu aqui quebrando a cara E quando eu te vejo Meu coração que me liga Em guerra tá pedindo paz Bandeira branca pra você Eu não aguento mais Eu te reto Ao teu beijo Meu coração que vive em guerra Tá pedindo paz Bandeira branca pra você Eu não aguento mais Eu te reto Eu me derreto Bandeira branca pra você Eu falo, falo Que vou tomar ver hat A briga branca pra você Eu te vejo E sempre ouvir Meu coração que vive em guerra, tá pedindo paz Bandeira branca pra você, eu não aguento mais Eu me rezo com o seu peito Meu coração que vive em guerra, tá pedindo paz Bandeira branca pra você, eu não aguento mais Eu me rezo com o seu peito Eu me rezo com o seu peito